O governador de Alagoas, Renan Filho, sancionou o projeto de lei que estabelece o piso salarial para enfermeiro, técnico e auxiliar de enfermagem e também parteira. O projeto, que havia sido aprovado por unanimidade pela Assembleia Legislativa, regula o piso salarial dos profissionais da área nas instituições públicas e privadas de Alagoas com base em jornada de trabalho de 30 horas semanais. Os valores serão escalonados com aumento gradual de 2022 até o ano de 2025. Para enfermeiros, por exemplo, o valor previsto em 2022 é de R$ 3.000. Para 2023 e 2024, o valor será de R$ 4.350 e, a partir de 2025, R$ 4.750. Para jornadas de trabalho superiores a 30 horas semanais, o piso salarial terá correspondência proporcional.